Pessoal, vamos falar sobre a chegada da variante Omicron em Beijing, na capital da China, e por que isso é um problema enorme para o pessoal lá. Essa notícia foi sugerida por Paulão Guedes e várias outras pessoas. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, hein? A política de Covid-0 da China pode acabar dando um tiro pela culatra fenomenal lá no país. Lembra, a China está sediando as Olimpíadas de inverno agora em fevereiro, né? E o que acontece? Está faltando agora um mês, um pouco mais de um mês para começar essa competição em que vai ter muita gente do mundo todo e coisa e tal. E lembra, a China criticou o Japão na época da Olimpíada de verão pela questão de ter casos de Covid lá e olha o que vai acontecer na China. A Omicron chegou em Beijing agora e está gerando agora uma repressão muito grande devido às Olimpíadas de inverno, né? Isso daqui é uma coisa extremamente previsível e a culpa disso é justamente da política de Covid-0 que foi adotada pela China e mais alguns países como Nova Zelândia, Austrália e coisa e tal que é uma política que já se mostrou falha, né? Ou seja, esses países, a proposta deles era fechar tudo, qualquer caso de Covid, isolar tudo para ter o mínimo de Covid possível, zero Covid. A questão é que não importa o que você faça, no momento que você começa a reabrir o país, começa a reabrir a sua economia, fatalmente vêm as infecções. Então você fica num beco sem saída. Ou você fica fechado para todo o resto do sempre, o que é impraticável em termos econômicos, ou você admite que vai ter gente contaminada, né? E essa situação piorou muito com a variante Omicron, que a gente está vendo, ela é muito transmissível, né? Ela, felizmente, não é tão séria quanto as outras variantes anteriores, mas ela é muito transmissível. E o que está acontecendo lá na China? A China continua com a política de Covid zero. Então se você pegar o mapa aqui da China, Xinjiang é que está totalmente em lockdown, foi totalmente fechada, porque estava com casos de Covid, está todo mundo preso lá, foi um absurdo completo aquele negócio. Tem até casos de gente que foi, a mulher foi fazer um date, né? Saiu num encontro com um cara e ficou presa no apartamento dele, porque ninguém pode sair de casa lá, é absolutamente distópico esse negócio. E, lógico, isso não impediu que outras cidades também tenham problema. E o que aconteceu recentemente? Recentemente, Tianjin, que é uma cidade muito próxima a Beijing, ela também tem lockdown, tudo fechado e coisa e tal, um absurdo completo. E eu falei, pô, caramba, olha só, se Tianjin está com Covid, está com a Omicron, isso vai chegar em Beijing. E é o que está acontecendo. Chegou a Omicron em Beijing, isso aqui são as longas filas para testagem e coisa e tal, e agora eles têm um problema lá. Por quê? Porque se eles não tivessem adotado a política da Covid zero, a população pegaria a doença e a doença iria embora. O problema é que agora, agora que está chegando a doença, porque demorou para chegar por causa da política de Covid zero, mas agora chegou, e a Olimpíada começa no dia 4 de fevereiro, então eles têm menos de um mês até o início da Olimpíada, então agora, se eles deixarem a população se contaminar, muito pouco provável que essa onda vai acabar antes das Olimpíadas, vai estar na Olimpíada com um monte de gente com Covid, com a Omicron lá em Beijing. Isso tem algum problema? Não. Como eu disse, a Omicron tipicamente é muito mais leve do que as outras variantes, então a pessoa fica mal, é um resfriado forte, é uma gripe forte, é uma doença, não deixa de ter seus riscos, mas não é essa a tragédia que eram as primeiras variantes. E agora, o problema todo é como isso vai ficar politicamente para a China, porque ela agora sabe, quanto mais ela segurar, tentar conter isso, daí fazer lockdown e coisa e tal, lembra, dia 4, ela tem que abrir tudo para chegar um monte de gente de fora, como é que ela vai falar para todo mundo ficar em casa, bloquear a cidade toda para tentar conter a pandemia e chegar dia 4 a abril, vai vir gente de fora, vai vir um monte de atleta e coisa e tal. Olha a situação que o pessoal está lá, hein. É o que eu falo, essa política da Covid-0, ela se mostrou errada em todo lugar que ela foi adotada. Austrália, Nova Zelândia, China. Primeiro que ela requer um autoritarismo absurdo, uma questão acima do normal, realmente coisa de país socialista, autoritário, nazista mesmo, para trancar as pessoas em casa, proibir as pessoas de sair, e no final das contas não resolve nada, porque não tem jeito, quando você reabre a economia, fatalmente as pessoas serão expostas ao vírus em algum momento. Então, na verdade, a Omicron, é uma coisa até positiva, vai vacinar todo mundo com essa doença, está todo mundo pegando aqui no Rio, está todo mundo pegando, eu tenho visto também o pessoal lá de Minas, todo mundo está pegando a doença, e é isso que vai acontecer, é isso que vai realmente diminuir, a suscetibilidade das pessoas a essa doença. A questão toda é, para a China vai ficar feio, ela vai ser pega com as calças arriadas no meio da Olimpíada, vamos ver como é que vai acabar isso daí, está engraçada essa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. Tchau. Tchau.